Fala jovenzinhos, tudo bem com vocês? Bom, agora que a gente deu essa limpada na cara do Emacs aqui, a gente deu essa tratada aqui que ficou um visual mais clean, mais limpinho, pentei o cabelinho até, então acho que é interessante agora a gente falar um pouco sobre gerenciamento de pacotes e como instalar coisas no Emacs, então como é que a gente instala plugins, como é que funciona essa coisa toda, então vamos lá falar sobre pacotes, eu acho que a parte essencial do pacote aqui é a gente tentar trabalhar com o mais simples possível no começo, então a gente vai instalar o gerenciamento de pacotes, vai instalar um pacote só, para a gente poder entender como é que isso funciona direitinho, então vamos lá, eu vou dar uns enters aqui, aqui, pacotes, legal, a primeira coisa que a gente precisa é importar a biblioteca de pacotes, então require package, que é a biblioteca de pacotes, e bom, existe uma coisa aqui, a gente vai ter que setar uma variável aqui, setq, e eu vou explicar para vocês agora como é que isso funciona mais ou menos, de uma maneira humilde. Aqui no manual do Emacs, ele vai falar que no 4.41.1, packing basics, ele vai falar para a gente desabilitar a inicialização de pacotes quando a gente precisar setar um outro gerenciador de pacote, então a gente vai usar algumas funções do módulo de pacote que a gente importou agora, então vamos lá, setq, a gente vai chamar uma função chamada package enable at startup new, ou seja, eu vou falar para ele aqui agora ó, não starta o gerenciamento de pacotes, por que que eu não quero que ele start agora? Porque eu vou adicionar um novo lugar para baixar pacotes, depois disso, então eu vou aqui ó, desabilitar início de ativação de pacotes, ativação já é de pacotes porque a gente está na parte de pacotes, e aí depois a gente vai usar uma outra função que é package initialize, que é para iniciar os pacotes de novo, iniciar pacotes, legal, aqui dentro a gente vai ter que adicionar o nosso repositório, então o nosso repositório que a gente vai usar é o melpa, repositório, então para quem está acostumado com um Atom como eu estou, ou com algum outro gerenciador de pacote de sei lá, VSCode, um editor, tem um gerenciamento de pacote, ou para quem programa em Python é igual aos pacotes do Python, para quem programa em Ruby é igual as genes do Ruby, então aqui tem um pouquinho de cada coisa, então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função aqui do módulo package que a gente importou, a gente usou uma variável aqui, que é essa aqui, package enable at startup, para a gente não habilitar, e depois a gente usou o package initialize aqui, que também é do módulo de pacote. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um pacote para adicionar essa lista, então add to list, então que lista que eu quero? A lista de pacotes, então package archives, se eu não me engano é isso, e a gente precisa adicionar o nosso pacotão aqui, que a gente quer adicionar aqui dentro. Beleza, vamos conhecer o melpa, que é o gerenciador de pacotes massa que a gente tem aqui. O melpa é aqui, o milk postman's emac lisp package archive. Aqui tem um monte de pacotes de emacs, então se vocês quiserem dar para organizar por lista de downloads, onde que está o source, se o pessoal aceita um almoço, qual que é a versão, qual que é a descrição, ordenar pelo nome, tem bastante coisa aqui. Aqui se a gente for em downloads a gente vai ver os mais famosos, como o dash, que é uma coisa, é uma biblioteca de listas para emacs, é um pacote um pouco avançado, tem uma git, que dá suporte para git, o realm, que é bem famoso, que dá coisas incrementais, ferramentas a mais para emacs, tem o flychecker, que é um chegador de sintaxe, tem o async, que deixa o emacs assíncrono, então tem bastante pacote aqui, wave, que a gente vai falar em algum momento. Bom, então aqui a gente tem vários pacotes que a gente pode instalar, para começar a instalar a gente tem que vir aqui no get started, ele vai falar para instalar, você precisa fazer tal, 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 para instalar ele fala aqui ó, o repositório é esse aqui ó, melpa stable, eu não quero instalar o stable, mas foi o primeiro que apareceu aqui, então a gente bota aqui o melpa stable, então vamos lá, opa, apertei caps em vez de tab, então o repositório que a gente quer instalar é, opa, já tô me precipitando aqui usando comandos que não são ainda utilizáveis, então ele vai falar ó, usa o melpa stable, eu não vou usar o melpa stable porque eu acho que a gente tá aqui para errar mesmo, então eu vou usar só o melpa normal e vou tirar esse t daqui, esse aqui fecha isso aqui, o edit repostors, acho que fechamos os parênteses corretos aqui, então agora a gente vai ter acesso ao melpa, então ctrl x, ctrl s, eu vou fechar aqui e ele vai carregar o melpa quando a gente abrir, agora, espero. Não deu nenhum erro, então significa que funciona. Beleza, uma coisa que a gente precisa fazer depois de iniciar o gerenciamento de pacotes, a gente precisa ter uma coisa, tipo, existem maneiras simples e maneiras complicadas de instalar pacotes no Emacs, a maneira mais simples é usando o usepackage que é um pacote que instala outros pacotes, as coisas podem ser mais simples, o pessoal reclama da curva, então você pode usar uma coisa para facilitar a sua vida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um um unless, que é um comando, que é um if ao contrário, né, tipo assim, ele é só a cláusula then do if, do else, por exemplo, então eu vou chamar aqui, ó, package e vou perguntar, installed p, então essa é uma função do package, então eu vou checar se um pacote está instalado, que pacote eu quero checar? É um pacote chamado usepackage, que é um pacote que vai simplificar a nossa vida, então se ele não tiver instalado, eu quero que você você execute duas coisas para mim, a primeira é o seguinte, eu quero que você dê um package refresh content, ou seja, ele vai lá na base, vai atualizar para mim, depois eu quero que ele instale o userpackage, então package install usepackage, então se não tiver instalado, ele vai instalar para mim o userpackage, certo? ctrl x, ctrl s, salvei e vou abrir de novo, agora ele vai carregar, vai conectar no melpa, aqui ó, ele está conectado lá, para ver, para baixar o userpackage, porque ele não está instalado. Então, o userpackage é um pacote fundamental para a gente poder instalar outros pacotes de maneira bem simples, vocês vão ver como vai ficar simples, você viu como que é para instalar um pacote aqui, né, a gente instalou o userpackage, então é um pouco trabalhoso ter que ficar fazendo, ah, package refresh, package install, dá um montão de trabalho, eu vou instalar um pacote com vocês aqui, eu vou lá no melpa para vocês verem que pacote que é, é um pacote chamado try, então try, é o último aqui da lista, tryoutimaxpackage, eu vou acessar o GitHub deles aqui numa aba, ele vai falar, try is a package that allow you tryoutimaxpackage, ou seja, ele vai permitir que a gente teste outros pacotes usando o imax. É basicamente isso, então vai funcionar, a gente vai baixar um pacote e vai poder usar ele sem instalar ele no imax. Então, como é que a gente vai fazer para instalar o pacote usando userpackage? userpackage é bem simples, né, userpackage try. Pronto, é só isso. Aí eu vou dar um ensure aqui para ter certeza que ele vai carregar esse pacote para mim, sem dar nenhum grande problema. Legal, se eu vier aqui e der um ctrl x, ctrl e, ele já vai baixar o try e já vai estar funcionando, olha que massa. Então, alt x, ele abriu o menuzinho ali embaixo e eu posso dar um try. Qual é o pacote ou a URL do pacote que eu quero testar? Eu quero testar, sei lá, o 2048 que eu estava brincando com o pessoal lá. 2048 game. Legal, ele vai falar, try em 2048, eu já posso usar o 2048. Então, 2048 game. Legal, está funcionando. Eu vou diminuir aqui o tamanho da fonte, para vocês verem que o joguinho está rolando aqui, olha que massa. Remax é muito massa. Então, funciona, ctrl x, k, mata o buffer. Legal, instalou, quando eu fechar e abrir o Remax de novo, esse pacote não vai estar mais carregado. Então, o melp é o repositório que a gente usou, o usepackage é um pacote que a gente instalou na força bruta, para garantir que a gente vai instalar outros pacotes mais simples depois, e o try em um pacote que a gente pode testar outros pacotes, então sem sujar o Remax. Aqui ficaram algumas coisas do usepackage, algumas coisas que ele criou aqui. Então, melpa stuff, por exemplo. Coisas que o melpa criou sozinho, código automático. Então, é bem simples aqui. A gente chamou o módulo de pacotes, falou para ele não ativar sozinho, a gente veio, colocou o melpa no repositório e iniciou o uso de pacotes. A gente veio aqui, toda vez que a gente iniciar, a gente vai ver se o usepackage está instalado. Então, se ele não tiver, a gente atualiza o repositório local, instala o usepackage. E aí, a gente tem aqui o usepackage já em funcionamento, instalando o try, que é um plugin bem massa, que serve para fazer várias coisas, inclusive jogar 2048. Tem vários outros games aqui, é bem divertido. Então, podem testar. Obrigado, por enquanto é isso. Agora, depois, a gente vai ver mais pacotes e pacotes específicos e como eles funcionam. Agora, a coisa vai ficar simples e linda. O problema são essas primeiras 30 linhas aqui. Um abraço, até a próxima.